Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes no vídeo de hoje um projeto para você utilizar na sua bancada de eletrônica olha que interessante uma fonte simétrica de mais e menos 12 volts com 1 ampere que já lhe permitirá o desenvolvimento de diversos projetos segura aí e esse vídeo é um oferecimento da Usina Info acesse usinainfo.com.br confira todos os produtos você tem muitos componentes kits de desenvolvimento, kits de robótica, ferramentas então confira usinainfo.com.br link logo aqui embaixo na descrição já faça seu cadastro já adicione itens no carrinho e aqui já está o projeto completo da sua fonte simétrica de mais e menos 12 volts você tem um sistema elaborado com 2 reguladores reguladores 7812 perceba que são reguladores de 12 volts positivos utilizando 2 você consegue utilizar e configurá-los para uma fonte simétrica de mais e menos 12 volts veja no diagrama esquemático eu espero que você já esteja craque em interpretar os diagramas pois já fizemos vídeo aulas sobre isso neste curso o transformador para sua rede local 110 ou 220 volts e aí o transformador precisa ter 2 enrolamentos independentes no secundário no caso 15 volts por 1 ampere no mínimo ok? e aí você aplica isso em 2 circuitos iguais de 12 volts bem simples eu vou explicar apenas o de cima para você entender aplica aqui em uma ponte retificadora que na aula passada já explicamos detalhadamente o funcionamento desta configuração e você viu na bancada também como funciona esta configuração em ponte com diodos utilizando os 4 diodos 1N4007 nesta configuração e aí temos a nossa fonte com capacitores para redução de ripple filtragem e vamos aplicar esta tensão na entrada de um 7812 que é um circuito integrado regulador de 12 volts por 1 ampere lá no datasheet dele você confirma este parâmetro portanto na saída aqui no pino 3 você vai ter 12 volts certo? e temos dois outros capacitores para filtragem aqui está o mais 12 volts analise o circuito de baixo é exatamente o mesmo sistema temos um 7812 aqui neste ponto no pino 3 temos mais 12 volts mas é mais 12 volts em relação a qual ponto? pense um pouquinho eu diferenciei os nomes dos grounds deste circuito para que fique bem claro para você entender temos aqui o ground 2 então se você pegar um voltímetro medido do ground 2 para o pino 3 você vai ter 12 volts certo? se pegar um voltímetro medido do ground 1 para o pino 3 de U1 você vai ter mais 12 volts até aí acompanhou? e aí qual é a sacada? vamos ligar a saída de U2 aqui no ground 1 com isso teremos este ground aqui e é ele que será usado para referência da nossa fonte simétrica entendeu? logo se eu medir com o voltímetro coloco a ponteira preta aqui e a vermelha aqui vou medir mais 12 volts diferença de potencial de 0 para mais 12 volts minha referência é o 0 volt se eu pegar a preta colocar aqui e a vermelha aqui eu vou medir menos 12 volts pois é um potencial menos 12 abaixo da minha referência compreendeu? pois aqui deste ponto a este eu tenho 12 e deste ponto a este eu tenho 12 como a minha referência é deslocada aqui para baixo eu tenho em relação a referência um potencial negativo mas a diferença de 12 unidades entendeu? acho que é isso galera é bem simples de entender espero que não tenham dificuldades neste circuito aqui e qual a vantagem disso? você utiliza dois 7812 que são mais fáceis de encontrar até na sucata lembrando que temos reguladores negativos que são os 7912 mas são mais difíceis de encontrar na sucata por exemplo então utilize dois 7812 você tem duas fontes de 12 volts independentes se você bolar um sistema para desconectar este fio aqui você tem duas fontes de 12 volts independentes se conectar tem a fonte simétrica e ainda você tem uma fonte de 24 volts reparou nisso? se você utilizar o GND2 como a referência então ponteira preta aqui e a vermelha aqui você vai somar 12 mais 12 e com isso dá os 24 volts DC show! vamos ver funcionando na bancada? venha comigo! aqui está a nossa fonte simétrica montada na protoboard galera temos os nossos dois capacitores os resistores 1N4007 estão ali todos eles e os demais capacitores os dois 7812 que fazem provocam uma queda de tensão e o transformador com dois enrolamentos no secundário vamos medir aqui com o osciloscópio a fonte de baixo observe que estamos com 10 volts por divisão e temos uma amplitude de 12.4 volts vamos agora medir a fonte de cima para ver se as duas estão funcionando de forma independente então faço a ligação aqui e veja que temos 12.4 volts agora vamos fazer a ligação aqui com o cabinho vou ligar os 12 volts da fonte de baixo no GND da fonte de cima interligados continuamos com mais 12 volts agora observe que estes dois pontos aqui são a nossa referência então se eu medir deste ponto para o GND da fonte de baixo eu vou ter menos 11.2 volts que dá praticamente os 12 volts desejados como você pode observar temos uma fonte simétrica funcionando aí com dois reguladores 7812 e ainda você pode utilizar ela da seguinte forma você pode utilizar duas fontes independentes de 12 volts como você já viu pode utilizar elas em série desta forma utilizando o GND da fonte de baixo como a referência e aí você tem 24 volts viu que bacana então é uma excelente opção para você utilizar em sua bancada pois você sabe que os circuitos com amplificadores operacionais a grande maioria necessita de uma fonte simétrica e normalmente é mais e menos 12 volts então é uma excelente dica para você que quer uma fonte simétrica de 12 volts com baixo custo essa fonte tem 1 ampere de corrente então é bem bacana para diversas aplicações e está funcionando bem certinho como você viu aqui comprovado na bancada para você vamos também efetuar a medida com o voltímetro digital aqui eu vou colocar o preto a nossa referência então neste ponto aqui beleza e vamos medir então primeiro a fonte de 12 volts veja que temos 11,99 12 volts aqui neste ponto e agora vamos medir a nossa fonte de menos 12 volts medindo aqui veja que é menos 11,97 que estamos lendo aqui no voltímetro show de bola eu aconselho a todos os iniciantes e também aqueles que precisem de uma fonte de mais e menos 12 volts que montem este projetinho que com certeza vai ser muito útil para os seus desenvolvimentos aí está mais um projeto para você utilizar em seu laboratório de eletrônica aqui no curso de eletrônica para iniciantes do seu WRKids Channel esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes deixe aquele like favorite o vídeo e compartilhe com a galera se é novo aqui no canal não preciso nem dizer botão vermelho aqui embaixo inscrever-se se assiste o canal e não é inscrito também se inscreva para acompanhar todos os nossos vídeos aqui tem vídeo todo dia sem falta muitos projetos bem interessantes muito conhecimento para você porque isso é engenharia uso intencional da ciência obrigado por assistir como sempre aquele abraço e até a próxima